O Alfredo Neto chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo, é com você. Olá Ana, bom dia novamente. Na madrugada de domingo para segunda, um jovem de 23 anos acabou preso por conduzir o veículo embriagado após ele bater com o assaveiro contra a grade que faz a proteção da segunda artilharia, aquela área de reserva do Exército. O motorista acabou colidindo. Os populares que avistaram o acidente durante a madrugada chamaram a Polícia Militar que pediu a presença do SAMU. Após o motorista ser atingido, ele foi liberado, pois não tinha ferimentos graves. Foi convidado para fazer o teste do BAFOM, quis participar, aonde apontou 0,94 mililitros de álcool por sangue de ar expelido. Ele foi autuado em flagrante por conduzir o veículo automotor embriagado, levado para a DEPAC e de lá, levado para o Presídio de Segurança Média, aonde aguardará pela urgência de custódia. E Ana, de sábado para domingo também tivemos um caso aí de violência após uma suspeita de roubo de celular ali no centro na rua Generoso Siqueira com a Avenida Advogado Rosário Conto. Um casal de andarilhos, de hippies, que vivem ali no centro da cidade vendendo artesanatos, estavam em um bar bebendo desde a hora do almoço, quando no final da tarde, um vizinho desse bar saiu do apartamento e foi lá para tomar cerveja também, nesse bar onde tem uma grande aglomeração de pessoas. Em um determinado momento, o marido da mulher, um dos andarilhos, saiu para vender nos artesanatos para conseguir mais dinheiro para continuar bebendo, quando o vizinho desse bar disse que teria o celular furtado pela mulher, levantou, foi até a mesa que ela estava e desmaiou a mulher com um soco na cara. Depois ele fugiu para o apartamento dele, por medo de ser agredido pelos populares que estavam ali no bar e também pelo marido da mulher, mas o marido da mulher, inconformado com isso, acabou invadindo o apartamento, quebrando portas de blindex, portas de madeira e a polícia militar foi chamada. O SAMU também foi chamado ao local porque o homem de 31 anos, esposo dessa mulher agredida, acabou se cortando. Ele recebeu curativos no local ali, feito pelos socorristas e médicos do SAMU e recusou ser levado até a UCO para receber sutura. A mulher que teve uma fratura na face devido ao soco também recusou o atendimento e acompanhou o esposo até a delegacia. Depois de muita insistência, a polícia conseguiu tirar de dentro do apartamento o homem autor de ter dado o soco na mulher e fugido para escapar de um linchamento. Ele disse que teria o celular roubado, que esse casal teria tentado agredi-lo, mas, mesmo assim, ele não conseguiu convencer os policiais de deixá-lo ir na DEPAC assim que ele quisesse. Teve que, naquele momento, foi levado no camurão e lá prestaram depoimento. Ambos prestaram depoimentos, foram autuados por lesão corporal, tentativa de furto e ainda por violência doméstica e invasão de propriedade. Depois de autuados, o trio foi liberado e vai responder o processo de liberdade. Foram essas as informações que tivemos nesse final de semana e feriado. Felizmente, não tivemos morte. Felizmente, um final de semana prolongado com esse feriado na segunda-feira, tranquilo no setor policial. Apenas aquelas ocorrências rotineiras que estamos acostumados a ver sempre que tem final de semana, Ana, por conta da bebida alcoólica.